Vai começar o fim de semana mais louco que você já viu, bora? Bora, cestou bebê Cestou Sexta-feira, acho que é 19 ou 20 de agosto Estamos aqui na beira da Dom Pedro, esperando pra começar o final de semana mais louco que vocês já viram Esse é um negócio bem bacana, tô esperando, a galera vai chegar daqui a pouco ali Uma galera do Rio e de Minas, o Léo já tá aqui, uma parte tá em São Paulo e olha o bonde chegando ali, ó Que bonito, cara! O bonde tá chegando Pô, eu tô com a coluna ferrada e eu não tô conseguindo andar direito Mas a galera tá vindo aí, ó Caraca, meu! Vamos ver aí Olá! Olá! Olá, é só bom! Lately, I've been noticing Those revelations Time can bring Time has really let that good show Pê se dá Vai na briga, pô. Cara, eu estou estudiando, gente, ó. Eu falei que é melhor, tá? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Velho, muito louco isso aqui, cara. Eu estou morrendo de dor, mas cada minuto aqui vai valer muito a pena, velho. Muito legal. A galera vindo. Vai aliando aí, pô. É moto, hein, meu. É moto pra caramba. É moto para o branco. Garantindo a vaga, já tinha deixado essa coisa, você tá ligado que você vai pilotando a nega daqui até a igrejinha, né? Vou pilotando? Que satisfação, cara. Vou pilotar a nega, velho. Chegaram em Jundiaí, o lugar que a gente tem que trazer é na coxinha, né cara? O que você tá dando ordem na galera aí? Pô, o cara levantar e se olhar, o cara não quer, o cara tá velho aí, esse velho aí, esse traquético aí, esse idoso aí O Danilo Altaí na área, a conta hoje é por conta do Danilo Não, 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 tá maluco? Hoje é patrocínio Jimmy Custom É Jimmy Custom? Patrocínio, todos os pedágios É mesmo? É, 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 é Ô, Linde, ô Linde, quero deixar claro Que hoje essa mesa toda tá sendo um patrocínio de Jimmy Custom Nós vamos agora pra igrejinha pegar a benção, velho Agora é nóis Ele anda, ele anda, vai ver a igrejinha a primeira vez A primeira vez O Felipe é que veio pra Jundioque, né? E eu tenho saudade de 883 E ele vai andar na nega também, né velho? Já tô preparando quando eu ganhar a moto Pra dar tudo em casa, já sei andar na moto Ah, meu Deus do céu, cara E eu vou andar Olha só, eu vou querer a moto do Felipeque e a moto do Flavon Cara, você tá querendo tudo mesmo, hein, velho E aí eu vou doar as duas pro tratamento do Jundal Caralho Aí sim E eu vou cumprir minha palavra Aí, velho E agora vamos nessa aí, ó Vem pro novo a fazer a Ripa também, da Dai? Nunca Nunca Será que não faz? Não faz, a Dai na dele tá lá em casa, inclusive Vou mandar, vou andar de 8... Tá ligado? É, tá boa, viu? Tá andando, desgraçado Tá boa de andar, tá gostoso Ô, Felipeque vai andar de... Vai andar, vai andar na nega Vai andar com a nega pelado Cara, vamos falar uma coisa Essa moto aqui tá muito gostosa de andar, velho Tá muito gostosa A posição de pilotagem dela tá perfeita Pra ser uma 883 Tá perfeita a posição de pilotagem dela, cara Você fica com o comando bem recuado aqui, cara A moto tá macia, velho Nossa, gostosa, velho Eu acho que eu vou entrar no sorteio pra ganhar essa 883 aqui Eu não aguentei, eu tive que dar uma aceleradinha só pra ver como é, velho Ai, a lencinha, a lencinha Tá boa, né, velho Cara, que pesão, cara Se eu pudesse, teria uma de cada, velho Eu também Uma de cada Falta só um detalhe, velho Cada moto é um pesão apesar da posição e um som diferente Viu? Ih... Nossa, tem, velho Mandar os não, né, cara Ai, nada Pô, agora você tem que dar a volta na igrejinha, velho É, tem que dar a volta, pô Tem que se batizar, velho É, pô O Bandauei já sabe o caminho, pô Aqui, não, não, não Não, pode ficar Não, tá certo, tá certo Tá certo O Bandauei tá causando Aê, se ele quer pegar 10, ele canta Velho, essa 883 tá um tesão É, eu vou ganhar a rifa e ela é minha Eu vou entrar nessa rifa aí que eu quero essa moto pra mim, velho 50 reais Então, vou entrar Um ano de membro Aí, ó Olha o outro que sabe A melhor Harley de todas pra mim é a Heritage Heritage, ela completa, cara É, ela vem com a Ford lateral, você quer viajar, você joga a Estralha É isso, lembro A plataforma Mato Nova, hein Aê, Mato Nova Mato Nova Mato Nova, agora Mato Nova Mato Nova e abençoada pro São Roque É, meu irmão, senhor Eu adoro a voz dele, né Eu lembro sempre aquele negócio do te vejo no amanhã, no futuro, depois de amanhã Mas você já ouviu a voz dele chapado? Eu vi naquele vídeo, que não pode comentar Sua, chapado Não fala porra nenhuma, velho A galera chegando Ô lixo, dá a volta, hein Dá a volta 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 até a igreja, Tulim Agora eu vou matizar aqui, mano É isso, vai, volta lá, porra Vai, 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 vai Vai, vai, vai Essa foto, eu fiz pra mim Eu fiz pra mim Eu vou, eu vou comprar Ele andou, ele andou, agora Eu vou comprar o número dela Eu vou comprar o número Aê, porra Bem-vinda Bem-vindas Bem-vindo, Tulim Bem-vindo, cara E aí, cara, valeu, bicho Valeu o batismo agora, cara Ainda bem que você não jogou água, viu, cara Não, eu vou Pegava fogo Bem-vindo novamente à igrejinha, né, cara Bem-vinda aí Você vai pegar sua bênção, né É, do santo, porra Nós estávamos aqui vendo a origem de Los Condes De quando começou tudo isso aqui, né, cara Começou numa brincadeira E tá tomando um tamanho que a gente nem é mais Bem-vinda, né E isso, eu faço aqui o que Los Condes Até um dito popular é igual CPI Você sabe como começa Mas você não tem noção de como isso vai terminar É verdade, é verdade, cara Tomara que termine bem também, cara Eu acho que não tem término, não Tomara Isso vai ser passado depois pra outras gerações Terminar, acho que não termina Passar esse espírito que a gente tem de amizade e tudo, né, cara Desmandade, de colaboração Sem competitividade, sem, né Sem ego Sem ego Sem ego A gente até aceita, né É, tá falando que nós não somos preconceituosos Exatamente, porra São dois irmãos Braga e o Rafa O Rafa, é Eles têm os defeitos deles, né Tem, mas a gente aprende a aceitar Mas, viu, pra isso tem jeito ainda, viu Ainda tem jeito Aqui você já viu a camisinha dele, né É, já comentou aí, ó Ó, Rafa, olha aqui, ó Rafa, olha o Braga, velho Olha aí, ó Vem pro lado negro da força Cara, imagina só Aqui hoje, com a galera do Rio Uma Estar Tulim, do Canal Biker, por aí Danilo, do Trocando Óleo Nós aqui do Los Condes E o Filipec, velho Todo mundo de canal, o que que aconteceu? A galera tá tirando foto Todo mundo, tá o Homero, do Jimmy Custo Agora é sessão de fotos Agora, vamos tirar a foto Todo mundo pelado? Pelado? A galera no maior vibe boa ali Se confraternizando Feliz que tava na igrejinha Mas aí veio a surpresa Junão chegou Eu falei que ele não ia Mas ele foi A galera aí tá ansiosa pra te ver A galera tá ansiosa pra te ver É, seus loucos, andar de moto é bom, mas parar pra trocar uma conversa e trocar experiência é melhor ainda Esse é o primeiro dia desse rolê monstro que a gente fez, o final de semana mais louco que nós fizemos E aí vai continuar, hein, esse é o final do primeiro dia, quando a galera chegou do Rio e parou em Jundiork Mas tem muita coisa pela frente aí, cara, programão da hora, meu, pô, só irmãozão aí E vamos que vamos, que tem mais aí logo mais, beleza, galera? Valeu aí, siga Los Condes São os cariocas invadindo Jundiork, pô Don't do it, man, I'm saying don't do it If you ain't seen from the eyes that seen, then you ain't been where I've been Don't judge me